Daí pessoal, beleza? Mais um dia aqui na correria, paradinho na sinaleira Deixa eu falar uma coisa pra vocês Imagina a possibilidade de tu ter à tua disposição uma mecânica toda equipada É, é isso aí Olha que projeto bacana Ligou um camarada aí, conheceu através do canal E ele me comentou e tal que eles estão implementando esse serviço Aqui no Rio Grande do Sul, que já existe em outros países E eu achei fantástico, muito bacana, de opinião e tal Eu achei show de bola E eu queria compartilhar com vocês até pra ver o que vocês comentam Largar algum comentário aí pra nós E uma ideia, o que vocês acham a respeito disso Eu vou explicar um pouquinho melhor Imagina o seguinte É um box, ou seja Como se fosse uma garagem toda equipada Leva car, com todo ferramental Com internet, scanner Toda essa linha O que uma pessoa que embora conheça Tendo um pouco de mecânica Admire ou coisa parecida Dificilmente vai ter todos esses equipamentos disponíveis E aí O custo disso É um custo por hora Vamos imaginar Vamos fazer um valor Não tô dizendo que é esse o valor, né Mas imagina que custe 60 reais aí 50 reais a hora Pra você Encostar lá o seu carro E fazer aquela manutenção Que você não poderia fazer em casa Ou até mesmo poderia fazer em casa Mas Demoraria mais Por falta do equipamento Você levanta o carro Você olha por baixo Você passa um scanner Quanto é que você pagaria pra passar um scanner no seu carro Então veja É só o aluguel do espaço Toda a parte de segurança Enfim, pra você ficar ali Imagina isso 24 horas Você ficou empenhado De noite Tem um amigo seu Que entende disso aí Vai lá e resolve Né Você guincha o carro até lá E resolve Lá Sei lá N situações Um cara que é mecânico Não é desempregado Ele tem a possibilidade De Colocar aquilo lá Por hora E levar seus clientes lá E resolver os problemas Então N situações Assim Você pegar no final de semana Colocar pra você Fazer ali a sua revisão Já aconteceu comigo De Tá preparado pra uma viagem E de repente Tem um problema Que aconteceu Eu vou estar passando pra você Vou colocar o link Aqui embaixo Do vídeo Que foi um Crossbox Que eu havia pegado emprestado E o meu amigo Me comentou Que ele tava gastando demais Ai 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 Acho que vocês não ouviram Mas eu dei um arranhado aqui Na caixa E aí Olha só Tava gastando demais E tal E aquilo tava atrapalhando Bastante O consumo muito alto E eu fui descobrir Que era um vazamento Né Era um vazamento Que só quando o carro Tava andando Que acontecia E não dava cheiro Porque você tava andando Parava Não vazava Então Aquele vazamento Tava mascarado O resultado O resultado disso Gente É que ele gastava Muito mesmo Muito Passava Num quebra-mola Já ia derramando Entendeu Só que não era perceptível Você estacionava Não ficava a marca no chão Não dava cheiro Nem nada Porque parava de vazar Então Pensa Pensa aqui comigo Eu Pronto pra sair de viagem E aí Me deparo com aquilo vazando E todos os mecânicos Ocupados Era virada de ano Ninguém Disponível pra Resolver pra mim E eu Precisava Levantar o carro Precisava Uma ferramenta adequada Pra fazer a manutenção Né Esgotar um pouco Da gasolina Retirar a bomba Enfim Muito complexo Pra Fazer ali Né Com as minhas ferramentas Na minha casa Enfim O carro não era meu Gostaria de pagar Uma pessoa já Mais profissional Da área ali Que vai ter mais facilidade Pra fazer E me liberar logo Pra viajar Porque se eu Começo a mexer Eu sempre acho mais Alguma coisinha pra fazer Então imagina Se eu tenho disponível Pra mim Todo ferramental Um leva-car De ferramentas Eu teria resolvido Então Acredito que você já deve Ter passado por Numa situação assim E gostaria de ter Esse serviço disponível E o que você acha Gente Eu tô abrindo aqui Pra vocês Quero que vocês comentem Eu vou estar acompanhando Os comentários Que é Específico desse vídeo Eu vou Dar uma atenção especial E Claro né gente Se você não é inscrito No nosso canal Colabora aí Se inscreva E se você gosta Do nosso trabalho Né Desses vídeos Que eu tenho compartilhado E tudo Dá um gostei Né Um curtir Sei lá Como é que vocês chamam Um joinha Como dizem os amigos E Não se esqueça Tá pessoal De conhecer o nosso blog Meia dúzia de coisas Que